Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer uma maquiagem usando só produtinhos novos que eu ainda não mostrei pra vocês. Desde a viagem, agora que a gente fez em agosto, eu e o Samuel que eu tô guardando esses produtos e eu tava só enrolando esse vídeo, eu ia colocando ele mais pra frente mais pra frente, eu falei, não dá mais pra colocar esse vídeo pra frente, preciso fazer logo, urgentemente porque tem muita coisa que eu quero mostrar pra vocês. Espero muito que vocês gostem e vem conferir o passo a passo. Então, tô cheia de produtinhos aqui. O primer novo que eu vou testar é esse aqui HD da NYX. Ele tem essa embalagem branquinha. Ele é branquinho, tá vendo? Vou colocar aqui no rosto. Peguei o espelho só pra eu olhar bem aqui essa parte dos poros, mas ele dá uma disfarçada legal nos poros. Assim, não faz a mágica, mas disfarça. Tô sentindo um toque aveludado, mas também não é tão aveludado como o outro da NYX que eu gosto muito, que é o Pore Filler. Vamos aplicar a base e aí eu vejo assim direitinho o que eu achei mesmo. A base que eu vou aplicar é essa daqui em bastão da Revlon. Ela é assim, eu não sei se a cor tá boa pra minha pele. Vamos ver agora. Eu apliquei só um pouquinho aqui, mas já percebi que ela vai ficar escura. Mas aí eu conserto com corretivo. Vou aplicar agora essa espondinha aqui da Kiko que eu comprei. Ainda não testei. Ela tem um formato diferente, ó. Parece ser bem macia. Vou molhar com água mesmo que tem nesse borrifadorzinho. Só dar uma umentecida mesmo, porque sempre tem que tá úmida, gente. Não tem jeito. Dou uma enxugadinha nela aqui, só pra tirar o excesso da água. Não é macia como a Beauty Blender, mas não é dura não. É fofinha. Eu vou aplicar assim, ó. E aí eu venho dando batidinhas depois com a esponja. Mas geralmente essas bases, assim, em bastão, elas têm uma cobertura mais alta, né? Não sei como vai ser essa. Ela tem um cheiro esquisitinho. Não sei explicar muito. Então, sei lá, é um cheiro estranho. Eu tenho aquela da Make Up For Ever, a Ultra HD, em bastão. Não sei. Pelo que eu tô sentindo dessa daqui da Revlon, eu acho a da Make Up For Ever melhor, assim, a cobertura. Mas a da Make Up For Ever, eu não sei. Eu sinto que ela não segura muito bem a oleosidade da minha pele também, então... Eu não sei. Eu não tô gostando tanto dessa base. Me acho que tá meio escura, assim. Não sei. Vou pegar esse pincel aqui da BH. Eu fiz resenha recentemente deles aqui no canal. Não tá nos produtos novos que eu ainda não tinha mostrado, mas é novo, né? Por incrível que pareça, eu não gostei muito da espalhabilidade com essa esponja, essa base, essa esponja. Eu não sei. Não gostei muito. Não sei explicar. Não gostei tanto da cobertura. E eu não sei. Eu esperava que ela fosse um pouquinho mais pesadinha, assim, mas ela é mais leve. Não sei explicar, gente. Não gostei tanto, não. Vamos para o corretivo. Vou tentar acertar a base mais agora com o corretivo. Eu tenho dois corretivos novos que eu comprei lá na viagem. Esse aqui da Anastasia, né? Beverly Hills. Apesar dele ser pastoso, eu gostei bastante. Eu não gosto de corretivo, assim, porque geralmente eles craquelam na minha região das olheiras. Mas esse aqui não craquelou, porque ele é bem molinho, assim, super fácil de espalhar. Não craquela. Eu gostei muito. Estou usando bastante no meu dia a dia. E tem outro corretivo também novo, que é esse da NYX. Esse daqui eu quase não usei ainda. Já sei. Vou aplicar o da Anastasia de um lado e da NYX do outro. Pronto. É porque eu queria muito falar dos dois, porque... São dois novos, assim. Esse da Anastasia, acho que foi o único produto, assim, que eu já tinha usado, porque eu estava muito curiosa. E logo que eu usei, eu gostei. Por que não? Contar aqui pra vocês o que eu achei. Já puxo pra pálpebra. E ele cobre muito bem. É um corretivo, assim, de média pra alta cobertura. Muito bom, gente. Muito bom. Vou aplicar o da NYX agora desse outro lado. O da NYX, ele já é mais liquidozinho, assim, do que o da Anastasia. Muita gente me perguntava se eu já tinha testado esse da NYX, mas eu nunca tinha testado, gente. Ele é bem um estilo, assim, o Fit Me da Maybelline, né? Parece com o da Nars. Eu não sei. Eu tô sentindo que entre ele e o Fit Me da Maybelline, que é aquele que eu gosto muito, o da Maybelline, ele tem a cobertura um pouquinho maior do que esse da NYX. Mas esse da NYX também é um bom corretivo, assim, pelo que eu tô sentindo. É naquele estilo que eu gosto também. Agora que eu olhei essas mini esponjinhas da Morphe. São três esponjinhas, eu lembro bem do preço. Foi R$5,99 essas três esponjinhas. E eu achei muito parecida com a Beauty Blender. São muito fofinhas, gente. Muito fofinhas. Dá dó de usar um negócio desse. Vou dar uma sentada aqui no corretivo. Esse tipo de esponjinha é ótima, assim, pros detalhes. Principalmente aqui nessa região aqui da olheira também, quando vai chegando perto aqui, que você já fez o olho e tal. Acho bem legal pra isso. Ela é bem macia. Ai, adorei, adorei, adorei. Vou aplicar agora um pouquinho de pó. Vou usar esse daqui, que é o Banana, da Benay. Que é aquele bem famoso. Recentemente eu fiz um vídeo sobre pó e tal. Um outro na viagem que eu comprei, tô gostando muito, é esse da Laura Mercier. Mas eu já mostrei em outro vídeo. Então, como esse daqui é novo, vamos testar esse daqui. Eu acho que pra região das minhas olheiras, eu acho que ele vai ficar um pouco, assim, escuro. Porque eu acho ele amarelo demais, assim. Ele é um amarelo muito pigmentado. Então eu acho que pra quem é morena e tem a pele negra, ele é perfeito, assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar ele só aqui no rosto. E aqui na olheira eu vou aplicar o da Laura Mercier, porque vai ficar bem melhor. A sensação é de um pó bem fino. Eu não gosto muito de aplicar tantos pós, mas tô querendo ver qual é a dele, né. Vou aplicar com a minha esponjinha agora nas olheiras. Eu acho que esse pó banana vai ficar mais pra clientes mesmo. Porque pra mim, ele eu vou ter que misturar, assim, com outros tipos de pó mais branquinhos. Porque ele é muito amarelado pra minha pele, assim. O pigmento é muito forte, entendeu? Fiz uma confusão de pó agora, né? Pelo amor de Deus. Ele é muito na tonalidade mesmo da minha pele. Então ele, pra mim, ele não faz esse efeito de iluminado e tal. Mas o pó é bom sim, gente. Esse e o da Laura Mercier é muito amor, muito amor. Tava dando uma olhada aqui nas coisas e eu não comprei nenhum produto pra fazer contorno. Então eu vou pegar qualquer um outro que eu já tenho. Vou usar um recente pra mim, que é esse aqui. Que é o Terra, o número 16 da Dylos. Eu tô adorando esse negócio aqui, gente. Ele é uma cor, assim, bem chocolate. Ele não é aquela cor de terra meio laranja, sei lá. É muito bonito. Fica um contorno muito legal. Percebi que eu não tenho nenhum produto de sobrancelha novo e nem um iluminador. Mas o iluminador eu aplico por último, algum que eu tiver. Vou preencher a minha sobrancelha, então, com esse kit da Rouge. Não é novo, como vocês estão vendo, já está parecendo o fundinho. Tem sido muito favorito. Agora vamos para os olhos. Eu vou aplicar um pouquinho do corretivo da Anastasia na pálpebra. Eu já tinha aplicado, mas eu vou aplicar mais um pouquinho, porque eu quero que a sombra tenha uma aderência melhor. Com um pouquinho mais dele vai ficar melhor. Tem uma paleta de sombra linda, que eu ainda não usei. Eu estava aguardando pra gravar esse vídeo. Que é essa paletinha aqui da Morph. São 35 cores lindas, gente. Toda nessa pegada neutra. Todas as cores têm brilho, menos essa fileira aqui, que são cores opacas. Eu me encantei com essas sombras com brilho, porque elas são muito pigmentadas, gente. Sério, são assim, uau. Olha esse brilho, gente. Sério. Coisas incríveis. Demais. E aí eu tenho aqui esses pincéis novos, que tem da Morph também. Gente, esses pincéis estão bombando e eu estava muito curiosa. Quem não conferiu o vídeo onde eu mostrei a loja da Morph, eu vou deixar pra vocês conferirem o card, porque tá bem legal esse vídeo. Além dos pincéis da Morph, tem a Crown Brush também. São três pincéis que eu tenho. Vou pegar essa sombra aqui, meio avermelhada, meio vinho. Vou pegar com o dedinho. Gente, que sombra mais linda. Olha essa sombra. Parece um pigmento prensado. Tô aplicando aqui na pálpebra móvel. Com o dedo dá muito certo aplicar essa sombra, porque ela tem uma textura meio cremosinha, sabe? Vou esfumar com esse pincelzinho aqui, super fofinho. É o modelo G24, da Morph. Morph. Morph ou Morph? Morph. Não sei lá. Gente, que sombra é essa, meu Deus. Nem eu imaginava que eu ia usar essa sombra, mas tudo bem. Preciso dizer que esse pincel é muito, muito macio. Tem o dois da Sigma de esfumar muito mais macio do que os da Sigma. Eu tinha escutado algumas pessoas falando isso, que eles eram melhores do que os da Sigma. E eu acho que são mesmo. Vou pegar agora esse marronzinho opaco, com esse outro pincelzinho aqui de esfumar também, fofinho. Só na linha do côncavo mesmo. Muito macio, gente. Muito macio. O maravilhoso é que ele não pinica, que eu odeio o pincel que pinica. É muito ruim. Eu tenho alguns que pinicam, assim, e incomodam um pouco, né? Não quero parar de esfumar. Esse pincel é muito bom. Vou pegar essa cor aqui, que é uma ameixa, assim, linda, linda essa sombra também. E agora eu tô pegando esse daqui da Crown Brush. E venho no côncavo, ó, também de novo. Pra dar mais profundidade, porque essa sombra é bem mais escura. Linda demais essa cor, gente. Tô morrendo de medo, porque do jeito que eu sou desastrada, tô, assim, cheia de coisa de maquiagem aqui. Tô morrendo de medo de cair no chão da paleta e quebrar. Cheia de cores essa make. Agora com esse outro pincel da Morphe também, bem fofinho. Vocês não aguentam mais escutar isso nesse vídeo, né? Vou esfumar mais. Esse aqui é o E28. E eu só vou esfumar mesmo. Eu não peguei produto nenhum. É só pra esfumar a sombra. Com essa tonalidade aqui, que é um dourado, assim, lindo, eu vou iluminar o cantinho interno do olho. Confesso que estou me achando um pouco assustadora com essas cores, mas no final, fazer delineado e tudo, vai ficar legal. Não é uma make dia a dia, né? Pelo menos assim, não pra mim. Vou fazer um delineado agora com essa canetinha da Rimmel London. E, gente, muito boa essa caneta. Eu acho que ela foi uns 4 dólares, mais ou menos. Eu usei ela umas 3 vezes essa semana, porque eu tava muito curiosa pra testar. Mas eu gostei muito. Ela é a prova d'água. Tô colocando o liner designer aqui da Beauty Blender. Eu até mostrei ele num vídeo recente também, com produtos da Beauty Blender. Só pra dar um help. Porque hoje eu tô muito preguiçada mesmo. Vou fazer agora do outro lado, já volto pra terminar embaixo. Terminei os gatinhos e eu vou passar a caneta delineadora dentro da minha linha d'água. Vou pegar um pouquinho desse preto da paleta. Ele é opaco. Vou pegar esse pincel chanfrado com a sombra preta também, pra aplicar por cima do delineador. Corvex. Esse daqui é um novo da Kiko que eu comprei lá na viagem. Eu amo o Corvex da Kiko Milano. De máscara, eu só comprei máscaras que eu já gostava, assim. Não comprei nenhuma máscara de cílios nova, assim. Uau! Vou usar essa daqui da Maybelline, que é maravilhosa. Maravilhosa. Vou aplicar a iluminada agora. Não tenho nenhum novo. Esse aqui é antiguinho, mas é porque eu não comprei nenhum novo lá. Vou aplicar com esse pincel leque, bem fofinho também, da Morph. De batom, tô muito na dúvida. Tem três aqui que eu tô, assim, qual que eu uso? São esses três aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse da MAC é o Earl. Os dois da NYX eu vou deixar o nome na tela, porque eu não tô conseguindo ler, gente. Esse é o da MAC, esse é o mais clarinho da NYX, bem apagadinho, né? Me lembrou um pouco o Glinda, da Bruna Tavares. E esse mais marconzão, assim, bem fechado, meio acinzentado. Qual que eu aplico, meu Deus? Vou aplicar o da MAC. A cor é muito bonita. Ele me lembrou o Nala, que eu adoro, da T-Blogs, que é da Paz para a Feminista, né? Da Bruna Tavares. Ele é da linha Matte, da MAC, então ele é bem confortável, não é seco. Ele ainda tem um toquinho cremoso. E pronto, gente. Esse foi o resultado da make. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar like aqui no vídeo se você gostou, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal também pra ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo vídeo. Tchau! Eu adorei a embalagem, achei super bonitinho. Aqui do ladinho tá o Naked Skin da Urban Decay. A diferença é que a embalagem dele é menorzinha. A embalagem da Urban Decay é mais resistente, assim. Ela é, tipo, tem esse metal aqui e tal. Mas, assim, foi uma cópia, né, gente? Sim. Sim.